Você sabe por que Jesus era chamado de Jesus de Nazaré? Você sabe de onde veio essa tradição e esse costume de chamá-lo de Jesus de Nazaré? Quer saber mais? Fica até o final desse vídeo! Olá, gente! Eu sou o Igor, sou formado em Teologia, e hoje nós estamos aqui no nosso canal Fatos Impressionantes da Bíblia, para falar um pouco mais sobre o nome Jesus de Nazaré. Desde já, se você não é inscrito, eu quero te convidar que você se inscreva no canal, a se inscrever no canal, porque só assim você vai receber os próximos conteúdos que estão tão bons ou até melhores quanto esse. Então, para você não perder os próximos conteúdos, é muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação. Outro pedido que eu quero te fazer, se você já é inscrito no canal, que você nos ajude compartilhando esse vídeo ou nosso canal para algum amigo ou um colega seu que gosta de estudar a Bíblia, que gosta de aprender fatos impressionantes como esse. Nosso canal está no comecinho, estamos com poucos inscritos. Então, se você puder nos ajudar divulgando, compartilhando até com algum amigo que gosta de estudar a Bíblia, nossa intenção é levar a Bíblia, o conhecimento das Escrituras, de uma forma simples às pessoas, sem nada, sem nada em troca, apenas para ajudar o próximo. Então, se você quiser nos ajudar, é muito importante que você nos compartilhe, compartilhe com seus amigos, nas suas redes sociais, vai estar nos ajudando bastante. Então, gente, vamos começar então. Nós vamos falar um pouco mais hoje sobre o nome Jesus de Nazaré. Desde já, eu quero que você saiba que o nome Jesus, o nome de Jesus não é o nome Jesus que nós temos hoje. Isso foi uma variação linguística, tem a ver com a tradução grega, tem a ver com a influência latina, as diferentes traduções que a Bíblia teve ao decorrer da história, até chegar na nossa ponta, aqui na ponta da linha, o nome Jesus. Mas não era Jesus. O Iessos era Iexua, ok? Iexua era o nome hebraico de Jesus. O nome hebraico de Jesus era Iexua, ou podemos dizer o nome servil, Iexua Ben Iosef. Jesus, filho de José. Algumas vezes você vai ver na Bíblia Iexua Ben Davi. Jesus, filho de Davi. Mas Iexua Hamashias, Jesus, o Messias, ou Iexua Christos. Jesus, o Messias, Christos é a forma grega, e Mashiach é a forma hebraica. Todas as duas palavras querem dizer ungido, enviado. E nós poderíamos dar inúmeras traduções semelhantes a esta. Mas a palavra de Nazarego, da onde surgiu. Para isso, gente, nós temos que ir lá em Isaías, capítulo 11, versículo 1, quando diz, né, esse versículo diz o seguinte, porque brotará um rebento do tronco de Gessé, perdão, porque brotará um rebento do tronco de Gessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Isso aqui é uma passagem messiânica. O livro de Isaías em si é um livro messiânico, né? É o profeta messiânico. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre esse conceito, é importante você ir para lá, para Isaías. Quando nós vamos pegar essa palavra aqui, renovo, no hebraico, no original hebraico, nós vamos ver a palavra netzer. Netzer que significa, né, delas se originam-se várias palavras. Netzer significa renovo, mas delas nós vamos ver outras palavras que vão se originar. Ela vai dar origem a outras palavras. A primeira é netzeret, que é nazaré, notzerim, que é os nazarenos, e notzeri, nazareno. Então, nós vamos ver que já tem uma ligação, né, de nazaré, nazarenos, e o nazareno, né, tem uma ligação com o renovo, com esse renovo que brotará de Gessé. Nós vamos também ver que netzer também pode ser entendido como broto, cepa, ramo, preservador ou guardador. Então, quando Isaías, ele está falando sobre esse renovo, né, que iria surgir, ele está falando sobre um broto, ele pode estar falando sobre uma cepa, sobre o ramo. Então, todas as vezes, por isso que na Bíblia nós vamos ver inúmeras referências à oliveira, à figueira, à videira, a todas essas árvores, porque tem a ver com um ramo, tem a ver com um broto, e aí, por esse brotarado tronco de Gessé, toda essa linguagem, é uma linguagem messiânica que aponta para Cristo Jesus. O profeta Isaías, gente, também vai falar que de Siló viria o Nazarim, o Nazerim, ou Nazerim, ok? São palavras semelhantes que falam praticamente a mesma coisa, o Nazareno. Beleza, gente? Então, nós vamos ver, você vai entendendo agora porque Jesus é chamado de Jesus de Nazaré, ou o Nazareno. Nós vamos ver também uma referência em Jeremias, capítulo 31, versículo 6. Você vai ver uma referência em Gênesis, falando praticamente a mesma coisa quando Jacó tem aquela profecia para ajudar sobre que dele viria a cepa mais excelente. Outro fato interessante é que a palavra vigia na Bíblia, ou atalaia, no hebraico é notzerim, ou seja, nós vamos ver que é a mesma palavra, né? Que transliterado ou aportuguesado, nós vamos ter o vocábulo conhecido hoje como Nazarenos. Então, você vai ver que nada disso é coincidência, né? Tudo isso é cristocidência. Gente, nós vamos ver também a palavra notzerim utilizada para a cepa mais excelente, como nós podemos ver em Gênesis, capítulo 49, versículo 11. Nós vamos ver também essa palavra em Salmos de número 25, versículo 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os notzerim que guardam a sua aliança e seus testemunhos. Vai estar aparecendo no original aí para você ler. Então, quando nós vamos ver lá em Mateus, capítulo 2, versículo 23, diz assim, E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. E ele será chamado Nazareno. Mateus, capítulo 2, versículo 23. Essa passagem não existe na Bíblia propriamente dito, explicitamente. Por isso que você, algumas pessoas, ah, não, isso aí não se cumpriu, isso aí não estava na Bíblia. Não, gente, estava sim. Você só vai encontrar essa palavra como eu falei aqui, diversas vezes no original. No original, você vai ver essa palavra que é a mesma palavra para broto, que é a mesma palavra para renovo, que é a mesma palavra para cepa mais excelente. Então, nós vamos ver não como Nazareno, propriamente dito a portuguesado, mas ele será chamado de broto de Zezé, de rebento de Zezé, que é a mesma palavra no original. É por isso que nós, é importante nós entendermos o original. É importante nós conhecermos o original, as línguas originais, né? E aí, então, nós vamos encontrar as três referências diretas ao termo Notzerim, apesar de não encontrar nenhuma referência em português. Como eu já falei aqui, não tem nenhuma referência em português. Então, o problema não é na Bíblia. O problema é na incapacidade do leitor, por te conhecer o texto original. Beleza, gente? Gostou desse vídeo? É muito importante que você deixe seu like. Se você ainda não ficou com alguma dúvida sobre por que Jesus era chamado de Jesus de Nazaré ou Nazareno, é muito importante que você comente aqui no canal que eu faço um vídeo comentando a sua dúvida. Faço um vídeo respondendo a sua dúvida. Então, comenta aqui se ficou ainda alguma dúvida sobre Jesus de Nazaré, por que ele é chamado de Nazareno. E essa diferença você só vai entender mesmo lendo no original. Se você quer mais alguma dúvida bíblica, não tem nada a ver com esse assunto, mas alguma dúvida bíblica que alguma vez chamou a sua atenção como essa, comenta aqui que eu faço um vídeo respondendo, faço um vídeo respondendo a sua pergunta. Para fazer esse vídeo aqui, essa curiosidade, eu usei o livro Judaísmo e Messianismo Messianismo, do Rabino, do Rabino ou do Rafino, Baroel Melo, da editora Fonte Editorial. Eu vou deixar o link aí embaixo, de um site que eu tenho no Projeto Geração do Samuel, porque vai ter esse livro já bisurado. Você vai encontrar ele na Amazon, entrega a primeira, se for a primeira, compra a sua, entrega é gratuita, então dá uma olhada lá. Se você já tiver a Amazon Prime, também entrega é gratuita, dá uma olhada lá, o livro está em preço promocional, você vai ser edificado e vai aprender inúmeras curiosidades acerca da Bíblia e como essa aqui que eu falei. Deus abençoe a sua vida, a gente não esqueça de se inscrever, hein? Graças e paz. Tchau.